Para receber mais dicas como essa, se inscreva no nosso canal, curta e siga nossas redes sociais e nosso podcast, o link vai estar na descrição desse vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu novo cabelo, o cabelo que eu vou usar vai ser esse aqui da linha Poderosa Esse é o modelo Sara, ele é um cacho mais fechadinho Eu comprei um pacote só desse de 200, deixa eu ver aqui, 260 gramas Eu acredito que vai ficar com um pouquinho de volume, mas eu vou usar assim mesmo Ainda mais que eu fiz o meu sidecoating aqui, ó, não vou usar tanto cabelo, apesar que é um pedacinho só Mas já economiza, né? E vou mostrar o resultado para vocês, a minha mãezinha querida vai fazer em mim Ela arrasa demais no crochê verde E é isso aí, gente Veio a textura desse cabelo bem gostosinha, macia Os cachos são bem legais, eu vou deixar ele mais frisado, mais aberto Para ver se dá um pouco mais de volume E acompanha aí como vai ser o processo dessa colocação Gente, minha mãe vai explicar como vai ser o processo, mãe Fala aí, como que vai ser esse processo de crochê brand, como é que você faz? Bom, eu faço a trança base Base Não, trança base não, na agô mesmo, mas na agô Mas não precisa ser caprichada não, porque vai ficar escondido, o cabelo vai esconder, né? Vou tirar meus óculos para dar bom, né? Aí eu vou trazer a trança base Aí você vai fazer a trança base Eu vou fazer a trança base, né? Eu não preciso caprichar, porque o cabelo vai esconder, tá? Meu cabelo é muito embolado, então eu vou sofrer bastante É, eu vou sofrer a minha mão, que eu sou bastante E eu não desembolei muito Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como ela vai fazer essa trança base E de como ela vai colocar, tá? Então vamos lá Então, gente, a gente já fez, ó, minha mãe já fez essas tranças aqui Ó como fica É a trança na agô, né? E ainda falta esse lado Meu cabelo tá muito embolado Demais na conta Então, atrasa demais É por isso que eu falo com vocês Venham com o cabelo desembaraçado Porque não só adianta o nosso serviço Mas vocês também vão sofrer menos Tá bom? Vamos lá para a segunda parte da minha cabeça Segunda e meia Ó, gente, foi assim que ficou Agora ela vai juntar aqui atrás, ó E vamos começar a fazer o crochê braid Assim que ficou atrás Ela foi enfiando com a agulha do crochê braid As tranças dentro da outra Que não usou linha nem nada E ficou assim Agora A gente tá separando, né? As mexinhas de cabelo Tô até ansiosa Pra ver como vai ficar logo Mas essa parte Eu acredito que seja a parte Mais tranquila Porque Meu cabelo tava muito embaraçado Então agora vai ser mais rápido Eu já tô separando as mexinhas E colocando Aqui Ai, tá quase chegando, gente A hora de terminar logo Não sei por que você é bruxas, não Para receber mais dicas como essa Se inscreva no nosso canal Curta e siga nossas redes sociais E nosso podcast O link vai estar na descrição desse vídeo Então, gente Gente, esse foi o resultado do meu cabelo Que a minha querida mãe Arrasadora Lacradora Colocou, vem Cabou, vem Ó Ai, ai Agora sim Ó Ela arrasa, tá, gente? Ficou lindo Eu achei aquele pacotinho Daquele tamanzinho Realmente não fosse dar Mas deu E sobrou um pouquinho Enfim, deixa eu fazer pra Colocar o acabamento Porque agora Eu tenho compromisso Não vai Não vou conseguir colocar o acabamento direitinho Mas, ó Ficou lindo A gente vai terminar aqui em cima E eu quero ainda cortar Uma franjinha aqui, ó Pra ficar na frente O meu site cutzinho Ficou a amostra Do jeito que eu queria mesmo E eu tô me sentindo super plena Maravilhosa Ficar muito bonita nessa quarentena, né? Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só me perguntar nos comentários Eu achei essa fibra muito macia Ela parece que vai embolar Bastante Mas, assim É só ter cuidado Com a ciência Que a gente consegue desembolar Tranquilo, né, mãe? Vocês têm alguma dica aí? Pra colocar De colocação Pessoal Então é isso Muito obrigada Por ter assistido Até o final Beijos E até o próximo vídeo Um, dois, 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 dois Tchau, tchau.